Aqui, em Portugal, na cidade de Grigio, tem aqui o Massucar. E temos aqui uns judeus que estão se alegrando no Kabbalah do Shabbat. E temos aqui uma judia que ela chama-se Ana Paula e ela está extremamente feliz. E temos aqui um judeu que se chama Shlomo Aguiar, muito feliz de estar aqui na nossa sucar. E temos aqui um judeu que se chama Betzilayela Shoresh, muito feliz de estarmos aqui neste açúcar a todos os três, levando ao eterno de todo o nosso coração. Obrigado. Obrigado.